Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Olá! Tudo bem? Vamos lá de carona com o Olá e a Ana. Hoje vamos então a cidade de Itaipulândia. Vamos passar aqui por, saindo de Medianeira, sentido São Miguel do Iguaçu e de São Miguel. Nós vamos então pegar a direita e vamos até Itaipulândia para vocês conhecerem um pouco do nosso interior do oeste do Paraná. Hoje é um dia bonito de novo, um dia bem ensolarado. Esquentou. Esquentou, não está frio. A promessa era de ter um tempo mais gelado, mas tivemos bastante chuva ontem, mas hoje o dia está bonito e não está tão frio assim. Saída de Medianeira em direção a São Miguel do Iguaçu, Paraná. Então aqui temos um trecho onde a BR é duplicada, como vocês podem ver. Ela é duplicada desde Matelândia até Foz do Iguaçu. Então, o caminho que nós vamos fazer é em torno de uns 34 quilômetros, saindo de Medianeira, passando por São Miguel do Iguaçu, até chegarmos em Itaipulândia. Temos aqui uma visão bonita da duplicação da 277 entre São Miguel do Iguaçu e Medianeira. Então aqui à esquerda temos desativado um posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, muito utilizado antigamente para fazerem as vistorias do pessoal que fazia, trazia a Moamba do Paraguai. Mercadorias. Mercadorias, Moamba, tudo pouco. Cada nome. As plantações da verdinha. Ah, sim. Temos aí plantações de milho, alguma ou outra lavoura plantada, trigo ou aveia. Algo desse jeito. Movimento calmo. Domingo à tarde o movimento está mais tranquilo. Dia bom para pegar a estrada. Uhum, passear um pouquinho. Aham. O limite da velocidade aqui na 277 é 110. Se você não quiser ser multado, sempre tem os mais apressados, vocês já viram, né? Aqui é o limite de São Miguel, de Medianeira, né? São Miguel do Iguaçu. Já entramos, então, no município de São Miguel agora, feita a divisa. Aí nós aproximamos, então, da Serra do Mico, no município de São Miguel do Iguaçu. Algumas curvas, bem generosas. Local de cuidado, né? Principalmente pela manhã, que tem neblina também. Verdade. Tem muita neblina nessa região. Aqui você tem uma visão mais ampla da região. Lá no fundo já se vê uma parte de São Miguel. Bem ao longe. Era possível ver um pouquinho do lago, mas muito ao longe. No final do dia, principalmente, você consegue ver quando o sol reflete. Na câmera, provavelmente, não... Não é possível de visualizar. Mas o dia que puder, venham visitar a região. Vale a pena. Uma região bonita. Iniciamos, então, as curvas da Serra do Mico. Graças a Deus, hoje está duplicada. Vemos aí na pista, escrito, cuidado, curva. A 200, a 100 metros. Para evitar, né? Algum... Algum acidente, alguma coisa. Então, aqui é proibido a ultrapassagem, né? De acordo com a sinalização. Isso. Estamos nos aproximando da cidade, né? De São Miguel, do Iguaçu. Numa outra oportunidade, nós vamos entrar na cidade de São Miguel, do Iguaçu, para dar uma volta pelo centro, para vocês conhecerem um pouco mais. Hoje, vamos passar bem por fora da cidade. Crescendo também bastante esse município. Aham. 60 por hora agora. Agora, vamos entrar aqui à direita, a placa, você já pode ver. Bem sinalizado. Destino a Guaíra, Marechal Candido Rondon, Santa Helena. E ali atrás tinha os outros municípios, como Itaipulândia. Missal. Missal. Uma lombada eletrônica. Pegamos, então, aqui à direita, temos as placas aqui. É no mesmo caminho que fica a prainha de São Miguel do Iguaçu. Isso, nós continuamos, então, aqui nos municípios lindeiros, ao lago do Itaipu. Então, São Miguel faz parte desses municípios. Estamos saindo agora aqui do perímetro urbano de São Miguel, indo em direção ao Balneário Ipiranga, que nós não vamos, que Balneário Ipiranga é a prainha de São Miguel. Ali está a placa, você pode ver. Pegamos a direita. E um sol bem generoso. Aqui, velocidade permitida de 80 km por hora. Tem um acostamento pequeno, mas tem. Tem um caminho bem bacana, bem bonito aqui. Novamente, torres com a fiação vindo de Itaipu, da hidrelétrica, né, de Itaipu. Vocês vão ver isso também no caminho, bastante como foi pra Missal. E olha que bonito, tudo com árvores aqui. Muito legal. Nossa, que lindo, lindo mesmo aqui, ó. Faz muito legal o caminho aqui, com essas árvores. Até parece que estamos na Europa. Lindo, lindo, tudo. Bom, se a filmagem ficar um pouco trêmula é que estamos testando novos ângulos, novos equipamentos aqui, para esse momento. Levar vocês realmente de carona com o motorista aqui, ó. Essa parte aqui do caminho é muito bacana, com essas árvores que foram plantadas há alguns anos atrás, quando foi asfaltado esse trajeto aqui, entre o município de São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia e também Missal. Esse caminho aqui sai até Missal também. É só seguir em frente. Temos aí muita plantação de milho. Oh, yes. Continuando o caminho aqui, ó. Com muitas árvores. Comenta aí se você está gostando do caminho. E aproveita e já se inscreve ali no canal, né? Para nós continuarmos filmando as nossas viagens aqui, compartilhando contigo. Novamente o túnel verde. Mudou o estilo de árvores aqui, né? Pois é, temos coqueios. É. Estamos bem no interior hoje. Bastante. Bastante explatação de milho. Vamos tentar mostrar aqui. Bem judiado porque deu muita estiagem, né? Ah, sim. Muito tempo sem chuva. Tivemos um período bem seco. Mais ou menos umas duas, três semanas atrás. E no caminho agora, os IPs. Não muito floridos, né? Mas... Já temos alguma coisa de hiper roxo. Eu acho que é hiper roxo. Também não entendo muito. E já terminou. Já. Bonito aqui. Pessoal com bastante pressa. Estamos chegando na... Vila Ipiranga, onde se localiza a prainha de São Miguel do Iguaçu. Não vou ficar mexendo muito a câmera, senão vocês vão ficar aí com vertigem, né? Muitas lombadas, tá? Então, a imagem vai ser bem legal. Sobe e desce. É logo aqui, ó. Uns 100, 200 metros. Temos a entrada, então, da prainha de São Miguel. Da de Vila Ipiranga. Aqui, no final de ano, é bem agitado esse lugar aqui. Muito banhista, muito turista. Pessoal vem com barcos, né? Vem, vem. Pessoal fica acampado aqui, na verdade, uma semana, duas. Aqui à esquerda já dá pra ver aqui a área de camping da prainha. Tem alguns chalés que você pode alugar pela temporada. Já dá pra ver aqui os chalés. Tem que filmar daqui porque o sol... Olha, então tem as águas ali. O pessoal monta as barracas, organiza, né? O seu camping. Aqui temos a entrada oficial, então. Vem aqui que é o sol. E lá está a água, ó. O pessoal vem aqui pra pescar, porque aqui é um braço do lago, né? Nós vamos passar por cima de uma ponte agora. O lago estava bem baixo, até devido a essa seca que nós tivemos. Alguns caros estacionados, o pessoal deve estar pescando ou passeando. Vou mostrar aqui, ó. Nossa, como tem bastante... Está bem diferente do que já foi alguns anos atrás. Olha só, aqui, ó. Com placas solares. A Fazenda Apolo. Hum, bonito. Seguindo o nosso caminho, então, para... Itaipulândia. Itaipulândia. Terra de Itaipu, né? Itaipulândia. Não é Disneyland. Mas é Itaipulândia. Let's go. Então, essa daqui é a PR-497. Que liga os municípios de São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia e Missal. No vídeo anterior, nós havíamos feito a PR-495, que liga a Medianeira à Missal. Hoje é um outro caminho, alternativo. Agora nós vamos pegar um caminho aqui, que vai passar... Não é o trevo principal de acesso. Mas é um outro caminho que o pessoal faz bastante. Que passa pela Nossa Senhora Aparecida. É uma imagem que o pessoal colocou para turismo religioso. Um local que tem uma visão muito bacana do lago de Itaipulândia. A gente vai passar do lado depois dessa... Dessa construção toda. O pessoal está bom aqui. Uhum. Bem conservado. Esse aqui é um caminho mais ao interior ainda. Mas assim como Itaipulândia, é um município pequeno. E sempre teve muitos royalties. Pelo alagamento, pelo território que perdeu no... Quando o lago de Itaipulândia se formou, eles recebem bastante royalties. Então, eles faziam bastante investimento em infraestrutura no município. Muitas estradas do interior são asfaltadas. Ou tem paralelepípedos, enfim. Um sol bem generoso. Vamos ver pesa aqui. Imagem do lago de Itaipulândia. O verde bem bonito aqui desse... Dessa fazenda, dessa, né... Pastagem. Dessa pastagem aqui. Morrinho bem... Olha a estrada bem simpática aqui. Bem do interior, assim. A imagem vai e vem por causa do sol, tá, pessoal? Ela não fica uma imagem muito... Parece que ela tá bem verdinha, né? E tem horas que não. Passando aqui, então... Passando aqui, então... Nesse ponto bem alto, né? Foi, então, construída uma... Uma estrutura aqui legal pra o pessoal parar. Claro que aqui eu não vou ver muita coisa. Vamos ver que eu consigo mostrar pra vocês do lago aqui. E a imagem não está ajudando. Mas tudo bem. Mas que é o máximo pra vocês. O lago agora já está em capacidade normal, né? Porque... Tivemos chuvas nos últimos dias. E ele forma, então, braços. E esses braços se tornam praias artificiais. Lombadas. Lombadas. Aqui chegamos, então, a Caramuru. Caramuru é um distrito do município de Itaipulândia. É um distrito do município de Itaipulândia. É um distrito do município de Itaipulândia. É, praticamente todos os vídeos aqui da região, você vai ouvir esse nome. Lar, ou frimesa, ou friela, também aqui da região, né? Sim, também é um frigorífico de suínos, a friela. Muito bonito aqui, ó. Tem uma ciclovia. Tem esse caminho aqui com... Mas algum tipo de... Palmeiras, coqueiros, eu não entendo muito quem souber escrever aí. Aí já vemos a área urbana da cidade de Itaipulândia. Então é isso, né? Chegamos ao destino? Chegamos ao destino. Outro momento aí, nós vamos fazer o centro. Exatamente. E o caminho é Itaipulândia até a prainha também pra vocês. Certo, certo. Obrigada por nos acompanhar. Até mais, pessoal. Até mais. Deixa o seu like aí. E vamos nas lombadas aqui. Isso. E fiquem de carona com o Ola. E com a Ana. Tchau. Tchau. Tchau.